Olá, gente gira. Há uma semana gravei um vídeo, aliás, fiz uma reação da música... Olá, gente gira. Há uma semana gravei um vídeo a fazer uma reação da música Walter Artístico. Acredito que muitos amaram aquela reação, embora alguns olharam aquilo como se fosse, não sei, ofensa, a minha opinião, como se estivesse a despromover aquele vídeo, mas não foi bem assim. E acredito e volto a lembrar-vos, isso é apenas uma reação. Então, eu não posso dizer a sua opinião claramente. Estou a opinar, quer dizer, estou a reagir. Orlando pediu a reação da música Hernani. Então, vão pedindo músicas de música, mas eu vou escolher aquela boa, né? Para reagir. Vamos ao react. Logo sem blood. Estás a ver? O grupo que tinha parado não sei há quanto tempo. Ah, voltou com muito gajo. Hernanda Silva é um rapper, yeah, de grande mesmo nível, né? Vamos lá para o react. Silva, yes sir. Já foi mais um hit. Ah, para mim é hit, porque esse vídeo, e quem é que está a bater? Como é que é? Ah, aqui vem uma mensagem no último vídeo onde diz, as mulheres não podem. Não, mulheres podem sim, pode. Ah, se pode, como pode? Além de poder, deve. Além de dever, faz. Se tem uma coisa que a mulher pode, é poder. É a mensagem que Hernani deixou aqui ficar. Sinceramente, tem muitos videoclipes de Hernani na internet. Estou a falar de novas, novas músicas, esses novos vídeos. Mas essa música tem destaque, principalmente, como é que é? Principalmente, para mim. Essa música está no top. Até que, talvez, foi o motivo que levou o Orlando a pedir essa reação. Porque a música tem uma mensagem que todas as manas deviam escutar. Essa música é dedicada mesmo para manas, não é? Yeah, devem ter autoestima. Não estamos a dizer que não coubessem, não. Mas, ambição demais. Eis, pode estragar seus sonhos. E é isso, pessoal. Se gostaram de react, epa, esse react foi um dos reacts que não fez vucu-vucu, mas trouxe muita mensagem. Não entendeu? Volte e escute de novo. Sem esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque o dinheiro não traz felicidade. Mas afasta a tristeza. Até depois. Já viste?